Música Olá, estamos de volta com a última edição do Repórter NBR nesta quinta-feira. Diretores e responsáveis de escolas públicas de todo o país tem até esta sexta-feira para indicar livros didáticos que serão usados no ano que vem. O material será usado por estudantes dos anos finais do ensino fundamental. A repórter Natália Mello fala mais desse assunto para a gente. Quem faz a escolha desse material são as próprias escolas inscritas no Programa Nacional do Livro Didático. É isso mesmo, presidente? Como é que funciona o programa? Olha, sim, é isso mesmo. O programa já funciona há bastante tempo. Você tem uma ideia, o livro didático vai completar 80 anos. A primeira edição de livro didático, 80 anos. Então tem um programa que está plenamente consolidado. Ele tem várias etapas e todas elas objetivam você permitir a participação de especialistas, de professores, da escola, digamos assim, na escolha do livro. Agora, presidente, as escolas que ainda não foram cadastradas, como fazem para participar? Olha, o fato de você não participar da escolha não implica que você não vá receber o livro. O livro que foi escolhido pela maioria das escolas, hoje nós estamos com 75% de adesão das escolas. Esses livros escolhidos pela maioria das escolas, pela maioria dos professores, serão distribuídos para todas as escolas, mesmo aquelas que não participaram do processo de escolha. E por que esse programa é importante para a formação dos alunos do ensino público do país? O Brasil distribui gratuitamente para toda a sua rede de ensino básico o livro didático. São 140 milhões de livros que nós distribuímos. Não há nenhum país do mundo que tenha um programa igual a esse. A Índia tem um programa igual a esse. O livro chegando na mão da criança, ou seja, na escola, toda a logística para impressão, distribuição, para o livro chegar na escola antes de fevereiro, ou seja, antes do início do ano letivo, toda essa logística coloca o Brasil numa posição de extraordinário destaque na distribuição de livro didático. Um catálogo com produtos brasileiros foi lançado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A publicação será entregue a 32 países considerados mercados prioritários para as exportações brasileiras. Um catálogo digital em duas línguas para mostrar os produtos de empresas brasileiras ao mercado exterior. Ele vai ser distribuído em 32 embaixadas de países considerados mercados prioritários e também vai estar disponível na internet. Esse catálogo e essa ação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, com a Associação Comercial, com o SEBRAE, traz principalmente, majoritariamente, empresas de pequeno e médio portes. Empresas do Norte e do Nordeste, estados que têm um pouco mais de dificuldades de atuar no comércio exterior. Bebidas, temperos, doces, roupas. Esses são alguns dos produtos que estão no catálogo. E durante os Jogos Olímpicos eles vão ficar expostos nesse estande aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A ideia é aproveitar a presença estrangeira de empresários e agentes de desenvolvimento no Brasil para impulsionar as exportações dos nossos produtos. O catálogo foi lançado em um almoço com empresários. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior falou sobre as ações do governo para promover as exportações brasileiras. Nós estamos desenvolvendo um portal único do comércio exterior, que vai zerar o uso de papel, que vai reduzir o prazo de exportações, vai reduzir o prazo de importação, vai reduzir o custo dos operadores do comércio exterior em até 40%. Assinamos na semana passada com a Argentina um memorando de entendimentos para lançar o certificado de origem digital, que vai reduzir o prazo da emissão desse documento de 1 a 3 dias para até 30 minutos. Então tudo isso que nós estamos fazendo são ações do governo federal, são ações do Ministério, da Secretaria de Comércio Exterior, e vem coroar com as nossas metas à frente do Ministério, que é buscar facilitar o ambiente de negócio e melhorar o ambiente de negócio no país. E o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços também falou que o Brasil pediu a inclusão da exportação de carne e de etanol nas trocas e ofertas entre o Mercosul e a União Europeia. Nós pedimos, como eu falei, à União Europeia que inclua na troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia, carne bovina e etanol, que é muito importante para nós. É um tema atinente exclusivamente, ou mais especificamente, não exclusivamente, mas especificamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas quando se fala em comércio exterior, envolve também o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos todos envolvidos para levar o nosso produto, a nossa carne, levar os nossos commodities, muito mais ainda, para os países que ainda não têm acesso, porque isso é importante para o Brasil. Vamos ver então como está o quadro de medalhas. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 13 de ouro, 12 de prata, 10 de bronze, total 35 medalhas. A China vem em segundo lugar, com 10 de ouro, 7 de prata, 9 de bronze, 26 no total. O Japão é o terceiro colocado, com 6 de ouro, 1 de prata, 12 medalhas de bronze, 19 no total. E o Brasil ocupa a 20ª colocação, com 1 medalha de ouro, 1 de prata, 1 de bronze, no total de 3 medalhas. E assim, terminamos esta edição. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto